Há muito tempo nas águas da Guanabara O dragão do mar reapareceu Na figura de um bravo feiticeiro A quem a história não esqueceu Conhecido como navegante negro Tinha a dignidade de um mestre sal E ao acenar pelo mar, na alegria das regatas Foi soldado no porto, pelas mocinhas francesas Jovens polacas e por batalhões de mulatas Gubras, cascatas, jorravam das costas dos santos Entre cantos e chibatas Inundando o coração do pessoal do porão Que a exemplo do feiticeiro gritava então Glória aos piratas As mulatas, as cereias Glória a farofa, a cachaça, as baleias Glória a todas as lutas inglorias Que através da nossa história Não esquecemos jamais Não esquecemos jamais Salve o navegante negro Que tem por monumento As pedras pisadas do cais Glória aos piratas Glória aos piratas, as mulatas, as cereias Glória a farofa, a cachaça, as baleias Glória aos piratas, as cachaça, as cachaça Glória aos piratas, as cachaça, as cachaça, as cachaça Glória aos piratas, as cachaça, as cachaça Glória aos piratas, as cachaça, as cachaça, as cachaça Glória aos piratas, as cachaça, as cachaça, as cachaça, as cachaça Obrigado.